11h47 da manhã, olha que imagem linda ali da Marina da Glória, eu vou te falar, quando eu tiver no patamar de Isabela e Benito, eu vou botar a minha pequena lancha ali, entendeu? Né, Isabela e Benito, os comida, vai ter comida amanhã pro povo aqui. Ah, lembrando também, ó, o PC Repórter de Guapimirim e também o pessoal do 15º Batalhão, o Sargento Caetano P2 e pra todo mundo do 15º Batalhão acompanhando o programa, você pode participar também na hashtag SBTRio ou manda pro meu Instagram, Caio Alex SBTRio, que eu vou ler aqui. Comigo hoje aqui, doutor, ah, doutor Bárcia, o cara que manda em Maricá, garota, a gente vai falar de situação braba que aconteceu lá em Maricá, daqui a pouquinho eu falo isso contigo.